Você se lembra que o escritor da Santa Mônica comentou que depois que os créditos subissem na DLC Valhalla, ainda nós teríamos mais histórias? Algumas pessoas acreditaram que ele estava se referindo a alguma DLC e tal, enfim, né? Mas a real é que temos mesmo mais histórias depois que terminarmos o enredo principal da DLC, inclusive um final secreto. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, é um prazer te receber, obrigado por isso. Bom, como eu comentei com vocês, existe um final secreto, um final extra da DLC de Valhalla, e eu digo secreto, galera, porque o jogo por si, ele não te conta isso, né? A dica foi dada pelo escritor da Santa Mônica e continuou jogando quem se interessou, né? Por ver que praticamente ninguém comentou sobre esse final extra na internet, eu acredito que pouquíssimas pessoas entenderam o que o cara quis dizer, ou mesmo se sentiram interessados a continuar jogando depois que terminaram o enredo. Antes de mostrar o final extra, deixa eu te dar um contexto, tá? Depois que você termina a DLC, se você continuar jogando outras runs, né? Várias outras runs, vai notar uma quantidade absurda de novas histórias que vão ser contadas pra você, jogador. E essas histórias são reveladas como pensamentos do Kratos, né? Sobre o seu passado, Valkírias como a Gunnar e a Eir contando pro Kratos como foram as suas provações em Valhalla, e por fim, a história de amor entre Mimir e Sigrun. Acontece que no meio dessa história do Mimir, a Sigrun demonstra um desejo de se aposentar, digamos assim, em muitas aspas, né? Ela quer deixar Valhalla pra passar um tempo sendo uma pessoa normal, uma humana, porque ela acredita que esse é o seu teste, o seu chamado, o que Valhalla quer dela, ou seja, autoconhecimento, assim como nós fizemos com o Kratos, né? E é então que você passa a ver, em cada uma das novas runs que você for fazendo, trechos do desenrolar dessa história. São muitos diálogos, muitas runs, mas aqui eu vou colocar os principais e o final extra, né? O final secreto pra vocês, beleza? Bora lá! Acho que talvez esteja na hora de eu viajar, conhecer os reinos e as terras além, mas não como uma emissária de Valhalla, e sim como uma pessoa. Perfeito! Você sempre quis fazer uma grande viagem pelo mar, ver o mundo, eu posso ir com você. Me disseram que eu sou um bom guia. Talvez. Mas não vamos distrair mais o Kratos. Eu tô começando a achar que a Sigrun não quer que eu viaje com ela. Você sabia disso antes de falar com ela? Eu sabia! Você conhece a jornada que ela busca? É a que você fez, e que eu fiz. Do tipo que te leva até os testes que você precisa. Do tipo que você faz, sozinho. É verdade. Eu cedio a uma fraqueza, mesmo agora. Tem uma parte de mim que quer dizer pra ela o quanto a amo e implorar que ela fique. Mas isso é egoísmo. Eu tenho que ser melhor. Onde tá Sigrun? Eu queria falar mais com ela. Mimir. Sigrun! Sobre a minha jornada, eu preciso de um tempo pra saber quem eu sou, sem asas e elmos em missões. E sem um homem adorável, pro qual o momento ainda não chegou. A gente não podia ter falado disso pessoalmente? Eu não sabia se ia conseguir dizer as palavras se tivesse que olhar pro seu rosto. Só me promete que posso te ver partir. Você não vai embarcar sem a minha bênção. Não que você precise. É claro. Você tem uma bênção pra dar a ela? Eu vou procurar em Valhalla. Você está se saindo muito bem, general. Se não escuta, você tem escolhas pela frente que só você pode fazer. Eu sempre vou te ajudar quando você precisar. E se um dia você precisar que eu desista de você? Bom, vou dar um jeito. Mas seja como for, eu quero que você se coloque em primeiro pra variar. Você é muito mais do que qualquer cargo, título ou função. Eu quero muito ver quem mais você pode se tornar. Que bom que você entende. Agora que o Kratos achou respostas pras perguntas dele, creio que o meu trabalho aqui acabou. Os preparativos estão sendo feitos. Por favor, continue a buscar o que quiser dentro de você. Eu prometo que eu não vou sumir. Está quase na hora de eu partir. Vocês agora conhecem os métodos de Valhalla. Podem continuar e voltar o quanto quiserem. Eu vou esperar vocês na praia. Estaremos lá, senhor. Você está bem? Estou, cara. Estou sentindo dor num orgo que eu não tenho mais. Mas quanto mais cedo ela partia, mais cedo ela volta. Tome de olho, amigas. E obrigada, minha rainha. Minha irmã, senhor. Seja Valquíria, Donzela, Escudeira ou qualquer outro nome que você se dê. Eu sempre vou ser a sua irmã. Você entendeu? Entendi. Então é isso. Por enquanto. Pelo tempo que precisar. Ótimo. Assim, vou sentir muitas saudades. Mas seja lá o que nós éramos ou não éramos. Ou poderíamos ter sido se o momento não fosse. Saiba que tudo foi importante. Saber que você me ajudou a ser uma pessoa que eu aguento ser. E o que eu quero pra você em troca é... Tudo. Eu não imagino um mundo em que eu não me torne muito próxima de você. Meu amor. Mas me deixe voltar inteira pra você. Mas me deixe voltar. Sem precisar que alguém me diga o que eu preciso pra ser feliz. Não tenho mágoa de você querer se conhecer. Afinal, te conhecer foi um dos maiores prazeres da minha vida. Adeus, Silvio. E boa sorte. Obrigada, Kratos. Adeus, meus amigos. Fique bem, amor. E aí E aí E aí E aí